Olá, gente! Sou eu, o Birancio Alves, e hoje eu estou aqui no bairro Aeroporto, a pedido de moradores, para tentar selecionar ou resolver esse problema que já está acontecendo aqui há muitos anos, aqui na rua Atirador Miguel Antônio Silva Neto, no bairro Aeroporto, aonde a falta de drenagem aqui é imensa. Como você vê, aqui a podridão é enorme, e não é de agora, há muito tempo já está assim, aqui neste local, na rua Atirador Miguel Antônio Silva Neto, no bairro Aeroporto, aonde o fedor aqui é enorme, por essa alga ficar aqui neste local, empossada por muito tempo. Gente, e aqui ao meu lado, está um morador aqui, um dos mais antigos aqui do bairro, que já vem sofrendo com essa situação há muito tempo, é o senhor Alderi. Alderi, como é a situação aqui? Tem muita muriçoca, o fedor é enorme, como é a sua situação aqui hoje? Pois não. Primeiramente, é uma boa noite, está tarde, corre para a noite, já está a noite, então, por isso, estou dando boa noite. Olha, é o seguinte, é... não é claro, mas é muito evidente. Quarenta anos que moro aqui, nesse bairro, nesse bairro já morou quatro vereadores, tem um agora, filho ali de Doutor Ferreira, passa por aqui, como ele passou, ele não está vendo nada. Agora, eu como moro aqui quarenta anos, meus vizinhos, agora mesmo, nós já vamos, é obrigatório nós fechar as portas, porque nós não estamos mais aguentando mais o fedor. Inclusive, muriçoca, poluída, certo? Ferroando até minha vizinha, um ancião já de idade, minha esposa também, um ancião de idade também. E aí, rapaz, eu não acho, eu acredito extremamente, é uma falta de vergonha, principalmente da prefeita. Uma prefeita dessa, quarto mandato já de prefeita, nossa cidade está aí, estão entregas baratas, calçamento, e... eu não falo nem muito calçamento, eu falo nessa situação como vocês aqui, sabe, estão aqui ao meu lado, vendo essa situação de perto, vendo isso de perto, e ninguém que estão no poder, principalmente da prefeitura, prefeita, já vieram o secretário aqui, várias vezes, é... tira, tira, filmagem, vem fiscal, vem não sei quem, só está faltando para fazer, só do dia 12º para solucionar o problema, porque não tem mais, é... não tem mais para quem se apelar, tem sim, para a prefeita, mas infelizmente, era assim, dá sempre usado, certo? E... nós aqui sofremos muito, nós aqui sofremos muito. Como você está vendo, os motivos, é esse aqui, isso é uma falta de vergonha, cara, muita, muita, foi uma falta de vergonha e grande, não é pequena não, pelo amor de Deus, agora garanto uma coisa, se fosse, se ela morasse aqui, eu apostaria no meu pescoço, se era assim, nós pagamos aqui de um tudo, nós aqui não temos, sabe, nada, nós não temos, nada, nada que se oferecesse a esse bairro, 40 anos que eu moro aqui, ninguém nunca, nunca fez nada por esse bairro, isso aqui há muitos anos que é assim, como vocês já vendo, eu, o seguinte, agradeço muito vocês que estão aqui, fazendo essa filmagem, junto ao meu lado, junto comigo, me interrogando, e o seguinte, a minha verdade, a situação é muito calida, é séria, a situação é brava, tem carro, muitos carros vêm, dá ré, nem passa mais por aqui, como hoje, hoje já caiu aqui, tem uma senhora aqui, hoje, uma motazinha, foi passar por aqui e caiu, também nessa nova foto, isso aí faz muito anos que é assim, eu vou fazer outra graça a vocês. E aí, né, gente, este é o senhor Alderi, ele que é morador aqui há mais de 40 anos desse bairro, e está passando por essa situação aqui há muito tempo, então nós pedimos encarecidamente, aí a excelentíssima prefeita, aos seus funcionários, tem uma passadinha aqui, olhos com bons olhos, não só para olhar, e sim para resolver o problema, porque o problema aqui é seríssimo, o fedor aqui é enorme. É grave, é grave. E como você vê, o mato toma de conta da rua, como você vê, é impressionante isso, é uma rua como se fosse abandonada, tá certo? Gente, eu sou o Virancio Alves, e as imagens ficam por conta do Pedro Fonseca. E aí